Se quiserem pra mim vai estar aí nos comentários, agora fiquem com o vidro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, nesta batalha eu vou começar a usar esta agulha venenosa, sem dono e piedade, sem hesitação, sem remorso algum em você. Ah, comecei! Ah, muito bem, quebrar as regras de matar o adversário será permitido. Bem-vindo ao meu mundo, agora observem muito atentamente a carne mexida que está prestes a começar a venerante no seu... Seu lixo imundo! Ah, muito bem! 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 Eu, Capitão Guinyu, entendo perfeitamente esse sentimento. O que é Guinyu? Espera um pouquinho aí. Eu fui esse cara que roubou meu corpo lá em Namego 100. É o Capitão Guinyu. Você não tinha virado um sapo asqueroso? Tem ideia do que morrer, meu edifício, foi viver como aquele bicho? Ah, nossa, morri de dó. Mas, é, o quê? Aposto que se continuasse como um sapo, eu teria que morrer assim. Espera aí, medita! Medita, se você não precisar, poder matar ele. Só me lembrei de onde se é que ele ia ficar atrapalhando. Acabou!